Música Quinta-feira, meia-noite, a gente tá com você, gente carioca invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio, do Império Portela, Salguerimã Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente Gente carioca no ar, sempre com as novidades do Rio de Janeiro E sempre procurando mostrar pra você tudo o que acontece no nosso grande Rio de Janeiro E diretamente do mirante aqui do Leblon Cida Moraes, numa surpresa pra vocês Esse é meu rio E Cida Moraes hoje invade, invade um lugar muito especial Gente, é o nível do Fernando Resch Música 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 Muita gente, muita gente, vamos entrando devagarinho aqui Música Música Aniversariante, brilhoso, maravilhoso Antes de qualquer coisa Toda a produção do programa Gente Carioca deseja a você Um feliz aniversário, um happy birthday Que você tenha muito, muito, muito mais sucesso E continue muito generoso E com essa bondade que você tem no coração E você, esperava por essa festa? Não, na verdade, nós jantamos juntos Foi meu grande aniversário na Fiorentina Eu, ela e nosso diretor Daniel Chinice E o Juarez é um amigo amigo de 30 anos Quando ele chegou no Rio do Cachoeira da Pemerim E falou, você foi o primeiro a me ajudar aqui na carreira artística Porque ele é poeta Ele é, ele... Não é o nome dele, Juarez, né? Pena, Juarez Pena Ele é poeta, compõe música Ele canta Enfim, é um artista completo Ele tem livros editados Aí ele falou assim, meu espaço, que eu sou um coafé, um cabeleireiro É uma sala de espetáculo A noite vira Então vamos virar junto Então a gente vai virar aqui Vamos enlouquecer junto aqui Nessa festa que vai ter de tudo O que vai ter aqui, Resc? Olha, cantores Cada um tá dando de si um pouquinho de presente pra mim Vai ter um coquetel da dona Tia Elba Que patrocinou tudo, maravilhosa Tem um bolinho do final bonitinho que eu trouxe E bebida à vontade E delícia, a gente vai chegar até aí E você em casa vai estar louco pra saber o que vai acontecer E com certeza Você vai estar aqui pra comprovar com a gente Na sua casa Infelizmente, se não veio Devia ter vindo Não é, Resc? Claro, é uma pena É bem aqui Bem aqui em Botafogo Da rua Real Grandeza É uma pena Todos os amigos estão Ele divulgou na internet bastante Tem gente que eu não conheço Vem me dar um abraço Eu fiquei muito contente com essas pessoas Meu amor Mas quem tem amor e generosidade no coração Sempre tá presente Sempre tá do seu lado Obrigado, Cida Obrigado a toda a equipe Tô muito feliz 45 anos de carreira E com saúde E 15 anos de idade 16 Resc é mais do que um artista É um irmão Então ele merece ser celebrado com essa festa e com toda a vida Eu amo o Fernando Resc é um cara iluminado Super do bem É um querido Eu mando um beijo assim enorme E ele é gente carioca Numa palavra Maravilhoso É uma pessoa Do bem Super do bem Maravilhoso Enfim É um amigo que eu adquiri Sabe? Eu já conhecia de vista Mas hoje em dia ele é um grande amigo É maravilhoso É uma pessoa querida Muito querida O Fernando Resc, pra mim, é um grande amigo Já conheço ele há anos Desde o começo de carreira É uma pessoa que faz parte da nossa vida Da nossa história Eu tenho paixão pelo Fernando Fernando Resc é música e emoção Música e emoção Fernando Resc é uma pessoa maravilhosa Que dispensa qualquer comentário Você é muita gente E eu digo pra você que Deus está no controle da sua vida Eu te amo de coração Você é muita gente Fernando Você vai longe Música e emoção Bom, primeiro eu quero desejar Feliz aniversário ao Resc O Resc é uma pessoa que a gente aprende a amá-lo Porque ele é uma pessoa Que ele está sempre presente Quando a gente necessita dele Ele está sempre presente Ele tem uma cordialidade muito grande Eu adoro Porque todas as vezes que eu sempre Resc ele estava presente Não só comigo Mas com todas as pessoas Então eu quero aqui Que Deus dê muita luz pra ele Muita sorte Muito mais ainda do que ele já tem E muitos bons amigos Que é o mais importante Fernando, eu sou suspeito Que eu conheço o Fernando Há muitos e muitos anos É meu amigo É um cara maravilhoso Merece toda e qualquer homenagem Está sendo feito aqui Os amigos todos vieram aqui Procurá-lo Ele é um cara maravilhoso Eu, como estrei Fazendo violista anterior Ele já estava aí Do tempo Isso foi em 1971 Você vê que é um cara Que merece toda e qualquer homenagem Ele é um cara maravilhoso O Fernando Resc é um ator maravilhoso Ele até me indicou Para um papel Foi a minha primeira protagonização Foi ele que indicou Para Mistérios e Paixões A Lua dos Ciganos E sou muito grato a ele Sou apreciador Fã número um do Fernando Resc O Fernando Resc Ele tem um carisma É incrível É uma pessoa única Inigualável Meu amigo Abriu muitas portas para mim Um beijo muito grande Feliz aniversário E tudo de melhor Você merece muito Nunca vou esquecer O que você fez por mim Obrigada Muita felicidade Muito sucesso Te amo, Resc Beijão Fernando Resc Não tem muito o que se falar Porque ele é um artista completo Sou muito fã Estou muito feliz De estar aqui hoje Poder comemorar Mais um ano de vida dele E desejo para ele Todo sucesso do mundo E que ele é muito gente carioca É um grande amigo Com potencial muito grande Que a gente só aprende E conviver com ele É um ser maravilhoso Assim, realmente eu não tenho palavras Para definir o Resc Porque ele é fora de série É uma pessoa assim, maravilhosa Música Música Eu quero agradecer a todos Muito obrigado Eu chamei todos os meus amigos Desde oito horas Eu estava em casa Há oito horas Desde oito horas Começou a chegar a gente Chega a gente Muitos estão por embora Que sabe que eu fiz em tantos partidos Sorinha de Paula Tivemos compromissos Mas passava a dar uma graça Música Música Resc Muita luz Um grande beijo E você sabe Quanto você é importante Na minha vida E na minha carreira de ator Um beijão, Resc Querido, te amo Feliz livre Parabéns, Resc Te amo Parabéns É o que eu desejo a você Um beijo muito grande Feliz aniversário Sabe que Muita festa Muita energia Só que temos que voltar Para o nosso dia a dia Por isso Solta o VT Porque tem muita coisa Para vocês continuarem vendo Muita coisa Esse é meu rio Oi Eu assisto Gente Carioca Eu sou Quitéria Chagas Eu assisto Gente Carioca Com Fernando Resc Beijos Então eu sou o Ernesto Piccolo E eu sou Gente Carioca E eu sou vidrado na seda Valeu Eu sou Karen Keldani Cantora Carioca E eu assisto Gente Carioca E você? Fala galera Eu sou o Felipe Dilon E assisto Gente Carioca Eu adoro Gente Carioca Faz cada coisa com a gente